Muito bem, parabéns, obrigada. São testes simples, rápidos e indolores, mas que podem identificar problemas auditivos importantes nas crianças. Perdas que muitas vezes passam despercebidas e que acabam prejudicando na hora do aprendizado. Em média de 30 a 40% das crianças apresentam algum tipo de problema no ouvido médio. São alterações simples e que tem tratamento, mas que se não identificadas, podem fazer com que a criança ouça até 50% menos que o normal. Quando a gente faz a triagem na escola, o objetivo maior é identificar essas alterações do ouvido médio. Essas alterações não causam dor, daí a importância de a gente fazer o exame na escola. Então são secreções atrás do timpon, às vezes uma infecção mesmo, que está ali um pouquinho de secreção, que não deixa a condução do som, atrapalha a condução do som. Isso causa uma perda auditiva que a criança passa a precisar pelo menos uns 40, 50% a mais de volume para poder ouvir bem, para poder interpretar. Porque não é só a gente escutar o barulho, a gente tem que escutar e interpretar. E na fase escolar, qualquer alteração auditiva vai causar uma criança mais distraída e uma dificuldade de aprendizagem. Nesta escola, os alunos passam pela triagem auditiva todos os anos. São três testes que vão analisar toda a estrutura do ouvido. Primeiro é feita a otoscopia, que é a observação do canal auditivo. Depois é feita a timpanometria, que detecta a presença de infecções. E por fim, a triagem de som, que mede a capacidade auditiva através de pequenos apitos. Pareceu que estava tocando um telefone aqui no ouvido. Mas não dói? Não. A primeira parte, o primeiro teste que a gente faz na triagem auditiva é a otoscopia, para ver se tem secreção, não tanto a secreção, mas a cera no ouvido externo. Às vezes a criança, os menores do Jardim 2, a gente chega a encontrar até borracha no ouvido externo. Então, assim, também está atrapalhando a condição do som. Então, a gente olha lá dentro para ver se está tudo normal, íntegro, bem formadinho também. Aí a gente faz a triagem timpanométrica, que vê o timpano e um pouquinho atrás o timpano, porque a gente vê a parte de ouvido médio de uma maneira geral. Se tem secreção, se o timpano está retraído, se existe algum problema ali. E a triagem audiométrica que mede a audição da criança, dos dois lados, ver o quanto ela precisa para ouvir. Nem sempre tem perda auditiva, mas às vezes tem secreção, que pode vir a provocar essa perda auditiva. Então, quando a gente identifica essa secreção, a gente já encaminha a criança para o otorrino, com o médico, com o pediatra também, para avaliar, para tratar isso, para que não cause a perda auditiva. Luiz fez o teste na escola e confirmou a suspeita que já tinha. Não ouve bem de um dos ouvidos. Eu escuto pior que o ouvido direito, por causa que a palavra que eu mais falo, quando a minha mãe está no lado direito, eu escuto muito bem e só falo que, 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 quando eu estou tomando banho, que, daí eu não entendo. Como ele não tinha dor, ele tinha secreção, só empurrando um pouco o tímpano. E aí a gente fez a triagem auditiva, encaminhou o resultado para a mãe, a mãe procurou o médico, o médico tentou, às vezes, tenta o tratamento medicamentoso, não deu certo, foi para o cirúrgico, que é o tubinho de ventilação, para drenar e para sair essa secreção atrás do tímpano. Ele fez a cirurgia, aí voltou para a escola já com a cirurgia, teve acompanhamento, fez os exames depois da cirurgia, tudo normal. Agora, depois de um ano de ter detectado o problema e fazendo o tratamento correto, o próprio Luiz já percebeu a melhora na escola. Agora eu escuto bem e vou melhor na aula.